Olá, sétimo ano! Hoje, na nossa aula, faremos uma revisão de conteúdos e também a resolução de alguns exercícios no capítulo 28. Então, aqui nós temos uma tabela que também encontra-se lá no nosso material e ela apresenta para nós a análise sintática e ela apresenta todas as funções, todos os aspectos que nós analisamos, que nós estudamos no decorrer do nosso ano leitivo. Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui trata sobre os termos essenciais da oração, sujeito, predicado e o verbo, a sua transitividade. Então, inicialmente, aqui nós temos o sujeito que subdivide-se em cinco grupos, o determinado simples, que é aquele formado por apenas um núcleo, o determinado composto, que é aquele formado por dois núcleos ou mais, o determinado desinencial, que é o que é possível de ser identificado através da desinência do verbo e em algumas situações também de acordo com o contexto, o indeterminado, que é aquele que quando não se quer ou não se pode identificar e também o inexistente, ou seja, quando nós temos uma oração sem sujeito. Temos também o predicado, que é o nominal, aquele formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o verbal, que é quando nós temos um verbo significativo ou um verbo de ação e o predicado verbo nominal, que então é aquele formado por um verbo significativo mais um predicativo ou do sujeito ou um predicativo do objeto. Verbo de ligação, que nós temos então um verbo, um grupo já pré-determinado que atua então com essa função que liga o sujeito ao seu predicativo. O transitivo direto, que é aquele que precisa de complemento e esse complemento é ligado a ele sem a preposição. O transitivo indireto, que também precisa de complemento e esse complemento é ligado ao verbo com a preposição. O intransitivo, que é o verbo que é autossuficiente, que não precisa de complemento, que não transita. E o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que ao mesmo tempo precisa dos dois complementos. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Temos também os termos integrantes da oração, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E aí também o complemento nominal, que é o complemento para o nome. O complemento verbal, que pode então ser objeto direto, objeto indireto e também o agente da passiva. Os termos acessórios da oração, que podem ser então um adjunto abdominal, o adjunto adverbial ou um aposto. E o termo independente da oração, que é o vocativo. Então quando nós fazemos uma análise sintática de uma estrutura, de um enunciado, nós então estamos analisando esses aspectos que estão apresentados nessa tabela. Então o exercício 2 da página 264. No período a seguir, há três termos destacados. Que função sintática eles desempenham? As produções pequenas são essenciais para o desenvolvimento das competências técnicas necessárias. Então aqui nós temos o termo pequenas. É um adjunto abdominal do sujeito. Por que é um adjunto abdominal? Porque ele ajuda a compor o sentido da palavra produções. No caso, o as teria essa mesma função. Por que nesse caso, produções então atua como sujeito e pequenas acompanha esse núcleo, acompanha a palavra produções. O termo essenciais atua como um predicativo do sujeito. Por que? Porque ele apresenta uma característica para o sujeito. No caso, as produções pequenas. Elas são o que? Essenciais. Então a palavra essenciais atua com essa função. E desenvolvimento das competências técnicas necessárias. É um complemento nominal. Ou seja, complementa o sentido da palavra essenciais. E temos então esse complemento ligado a esse termo com o auxílio da preposição. O exercício 3 da página 266. Indique a função da palavra julgo em cada uma das orações a seguir. Aqui é um aspecto interessante em relação à função sintática, em relação à análise que nós fazemos das estruturas. E aqui fica claro que uma palavra pode atuar em diferentes funções dentro da estrutura da frase. Nesse primeiro caso, se eu não vencer o jogo desta vez, desisto. Então qual é a função sintática? A expressão o jogo está complementando o sentido do verbo vencer. Portanto, é um objeto direto, vencer o jogo. E nós não temos a preposição que liga o complemento ao verbo. O o atua como um artigo. Então aqui nós temos a função de objeto direto. O jogo correu animado a noite inteira. Aqui nesse caso, nós temos a palavra jogo atuando como um sujeito simples. E especificamente também o núcleo do sujeito. Ou seja, o termo mais importante dentro da composição do sujeito. No terceiro, ele completou o jogo em tempo recorde. Completou o quê? O jogo. Então aqui novamente nós temos um complemento para o verbo completou. Então, atua como objeto direto. E mais uma vez, nós temos aqui o artigo. A menina aprendeu melhor matemática com o jogo e material dourado. Então, nesse caso, nós temos aqui a expressão que atua como um adjunto adverbial. Ela expressa a forma como a menina aprendeu melhor matemática. O garoto respondeu ao jogo ao nível de um campeão. Então, respondeu ao jogo. Novamente, nós temos um verbo aqui que recebe o complemento. Porém, diferentemente das duas situações anteriores, aqui nós temos a preposição que ajuda a compor o sentido. Portanto, nós temos aqui um objeto indireto. A criança tinha medo do jogo porque não sabia perder. Tinha medo do jogo. Então, a palavra que recebe o complemento aqui é a palavra medo, que é um substantivo abstrato. E o do, que é uma preposição. Então, nesse caso, jogo atua como um complemento nominal. Os desafios do jogo estimulavam a participação de todos. Então, aqui nós temos um adjunto nominal, ou seja, ele ajuda a compor o sentido da palavra desafios. As peças do jogo de tabuleiro ficaram espalhadas por toda a sala. Então, aqui nós temos um apóstolo especificativo. Está especificando de que são as peças. Então, aqui ele atua com essa função. A sua diversão era o jogo de todas as manhãs. Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito. Ou seja, é uma característica que é apresentada para o sujeito e ela encontra-se dentro do predicado. Por que a análise sintática é importante na estruturação da língua portuguesa? Porque ela permite perceber com mais clareza a relação entre as palavras em uma frase. É possível também notar a omissão de um termo em alguma propaganda, a inversão de determinada ordem em um poema. Ou também um emprego de certas repetições em uma palestra. Então, quando nós temos essa base, quando nós temos o entendimento dessas diferentes funções, nós podemos chegar a essa percepção. nós conseguimos, então, notar quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que é o recomendado pela norma padrão. Contribui também para a compreensão dos discursos que estão à nossa volta e que o discurso também seja construído de uma forma mais assertiva. E é um exercício de cidadania ao permitir que o cidadão compreenda a sutileza das palavras. Então, todos esses aspectos são importantes no que diz respeito à importância da análise sintática. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão, então, resolver o exercício 4, que encontra-se nas páginas 266 e 267. Bons estudos e até a próxima aula!